Abertura Do Corinthians Do Timão Sabe quem fez Sabe quem fez Ronaldo O fenômeno Ao seu estilo Ronaldo lançado Parte na velocidade Chega na frente do zagueiro Pega na gradeira O goleiro sai e olha o canto E com toda a calma do mundo E tira do goleiro com a canotinha E mete na rede Sabe quem fez Sabe Ronaldo Em pleno estágio Do Facaembu Por um delírio Do Afiel Timão no ataque Errou o Fluminense Cristian domina Ronaldo partiu Pediu bola solta Para Douglas Douglas domina Pela via direita Cristian passa Pede de volta Ronaldo lançado Pela via Fez a pinta Cristian entrou Bola para ele De primeira Para Tentinho Pro gol Do Corinthians Do Timão Tentinho O time do Corinthians Toca fácil No Pacaembu Envolve o Fluminense E faz um gol Trabalhado Passes rápidos Ronaldo Cristian Dentinho Rápido 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 Gol do Timão Ronaldo Cristian Cristian Dentinho Dentinho Na área de primeira Para a rede Gol do Timão 2 a 0 Para o Corinthians Dentinho Cabeça 31 É bola na rede Perde a bola Fabinho Douglas tirou Para Ronaldo Dividiu Ganhou Do zagueiro Voltou Para Douglas Ronaldo Partiu Pediu de volta Velocidade Entrou Está na área Cortou O zagueiro Puxou Para o Mega Vai bater Mais uma fita Ronaldo Olha o gol Isso aqui é Do Timão Do Corinthians Do Timão Sabe quem fez Com estilo Com habilidade Derrubando o zagueiro Da área Depois da finta Sabe É Ronaldo O fenômeno Colasso O Timão Ganha E mais do que isso Encanta o seu público No estádio No Apacaembu Ronaldo Ronaldo Para brilhar Com a camisa Nove Do Timão Ronaldo Para de novo Dizer que o futebol Do Brasil Tem toda essa força Assim Ronaldo Golaço Golaço Placar de 3 a 0 O Corinthians Está ganhando o jogo Fluminense E a atenção Arrancou sozinho Conca Jogada linda Para o gol Olha o gol Isso aqui é Do Timão Do Fluminense Conca Marca Marca o primeiro Para o futebol Uma belíssima Toma jogada No Apacaembu Pegou Na meia direita E levou toda a defesa Do Timão Que estava preocupado Em deixar os jogadores impedidos Corinthians tem um passo Adiante Aí o Conca Sozinho Tocou na frente Para ele mesmo Levou Para agradecer A Felipe Saindo Bateu Alto No quinto e esquerdo Do goleiro E marca 3 a 1 Para o Timão Conca A camisa No meu irmão Se a bola Na rede Fluminense Osná na rede Placar de 3 a 1 Corinthians Conca No ataque Para o Flum Abriu Da esquerda Lata São Felipe Saiu Foi fintado Olha o gol Gool Olha o gol Isso aqui é Do Fluminense Ah não Marca o segundo Para o Fluminense Para o Fluminense Para o estádio Para o jogo esquentar A fiel Estava adormecida Até agora Já se manifesta Fortemente O Fluminense Faz o segundo gol Complica a vida Do Timão Num jogo fácil Para o Corinthians Até então Mão na ponta Dominou Fez a finta Vem para a venga Voltou para a esquerda Levou o bico Da grande área Agora Recuou um pouco Para a Cristian Prepara o suje Dali Prende Atenção Bate a dor Na esquerda Belo toque Dentinho Está na área Dominou Fintou Bateu Pro gol Cata o goleiro Voltou Rebate Ronaldo Pro gol Do Corinthians Do Timão Sabe quem fez Do Timão Sabe quem fez Do Timão Ronaldo Ronaldo O rebote cai no pé Ronaldo De primeiro De sem pulo Forte Agora forte O chute De primeiro De sem pulo No ângulo Ronaldo Gol do Corinthians O terceiro gol Dele do jogo E por isso O grito da galera Aqui que vem Da alma Do torcedor corintiano Ronaldo 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 Mais um gol Corintiano No parque Duba Obrigado.